Música Entendido Vai Pronto Calma gente Eu vou botar Depois eu me enganar É Break in my brain Quando eu vou gostar Falando de boa Merda Os mídias Laurinha, tira no seu, tá? É muito bom a gente Poder, além de viajar e jogar tênis Acompanhar também Uma mulher que a gente sempre vê na TV E a gente se inspira Porque a gente sempre vê E deseja ser elas, né? Um dia Porque o tênis sempre almeja o melhor O melhor estado na carreira E elas Você vê treinando É incrível mesmo O nível que elas batem bola A ver ao vivo é muito diferente Realmente do que eu vou na TV É inspirador, né? Muito inspirador